Oi pessoal, tudo bom com vocês? Professor Sandro Guerra, professor de artes, TV Pujuca, começando mais uma aula. Vamos lá? Vamos para a aula? E hoje a gente vai falar sobre artes cênicas. O que serão artes cênicas? Vamos descobrir agora? Vamos lá? Artes cênicas, o que será isso? Artes cênicas. Artes cênicas é uma forma de arte apresentada em um palco ou lugar destinado a um espetáculo, a uma apresentação. Então isso pode ser na escola, pode ser na rua, pode ser na igreja, desde que seja um lugar destinado àquela apresentação. O palco é compreendido como qualquer local onde acontece uma apresentação. Sendo assim, estas podem acontecer tanto em praças como em ruas, né? E dentro de espaços fechados também, logicamente. Mas o que a gente precisa entender é que o palco é um lugar onde acontecem as apresentações, beleza? E aí essas apresentações, elas dizem respeito a quatro tipos. As artes cênicas se dividem em teatro, circo, dança e ópera. Ok? O teatro, e aí a gente tem a imagem de um grande ator, um grande comediante, Paulo Gustavo, que lamentavelmente nos deixou em função dessa doença que está aí, né? Que é a Covid-19, que muita gente ainda não acredita que exista, mas que está matando tanta gente que a gente conhece e a gente precisa se vacinar. Não esqueçam de se vacinar, isso é muito sério. Ok? E aí o Paulo Gustavo, ele escreveu um texto chamado Minha Mãe é uma Peça. E esse texto virou um sucesso, um sucesso enorme no teatro e ganhou os cinemas. E aconteceu Minha Mãe é uma Peça, Minha Mãe é uma Peça 2 e Minha Mãe é uma Peça 3, que fala sobre exatamente a mãe dele, né? Aqui nós temos o circo, né? O circo. Quem nunca foi ao circo ou não passou em frente a um circo, né? Então o circo onde tem o picadeiro, o palco do circo é o picadeiro, onde acontecem as exibições, as apresentações dos acróbatas, dos contorcionistas, dos palhaços, dos mágicos, né? E todos aqueles artistas, cantores, né? Que vão cantar no circo também, dançarinos que vão dançar no circo. E ali o picadeiro, né? É o palco. O palco pode ser na rua, pode ser no teatro, pode ser na escola, pode ser na igreja. E no circo ele chama-se picadeiro. Ok? A dança. Esse menino que está aí, que lamentavelmente, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas esse menino é um menino de uma comunidade que conseguiu uma bolsa para estudar dança no balé Bolshoi, na União Soviética. Vejam que fantástico, né? Um menino de comunidade, de comunidade extremamente carente, mas que tem um talento, que tem um amor pela dança, que se esforçou, porque do céu só cai água e bosta de pombo. Essa aqui é a verdade. A gente tem que correr atrás das coisas. E ele conseguiu, fez um teste para o balé Bolshoi, e ele está lá, na União Soviética, na Rússia, hoje, estudando balé, balé clássico. Bacana, né? E nós temos a ópera. Ópera. Ópera é, pense em um espetáculo todo cantado, mas não é um espetáculo, um musical de teatro. Não, a ópera, ela tem um timbre próprio, né? Então, todas as falas, elas são cantadas, e são cantadas em tons muito específicos. Os homens têm tons específicos, as mulheres têm tons específicos, e é um grande espetáculo de artes cênicas também. Então, a gente precisa pensar o seguinte, as artes cênicas são as artes da cena. Ah, professor, e o cinema? O cinema é outra coisa. O cinema é audiovisual. O cinema, a TV, é audiovisual. Artes cênicas são teatro, circo, dança e ópera. São esses quatro, beleza? Então, dito isso, gente, está aqui a referência desse material, e nós temos uma atividade para vocês. A atividade é a seguinte, quantas e quais são as artes cênicas que a gente viu aqui? Qual delas você gostou mais, ou você gosta mais? Você conhece algum ator ou atriz de teatro? Conhece, assim, pessoalmente? Não, não conheço, mas eu sei o nome de um ator ou de uma atriz, está valendo. Então, responda essas perguntas, mostre para o seu professor ou sua professora de arte, bata um papo com ele, e a gente se vê na próxima aula, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho